Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Carlos, Campos, Sorocaba. Voz de Lídia Vicentina de Jesus Ribeiro, artigo escrito por Brasílio Salon Júnior, título do artigo Metamorfoses do Estado Brasileiro no final do século XX. Tópicos Crise de Estado e Transição Política, a Nova República, Democratização e Desenvolvimentismo, a Nova Hegemonia Liberal e suas Consequências, Liberalismo, Desenvolvimentismo e Democracia. Metamorfoses do Estado Brasileiro no final do século XX Agradeço a Lawrence Whitehead, Maria Dalva Ginzo e Eduardo Kugelman pelos valiosos comentários a este artigo. Ele é uma versão alterada do texto apresentado no Seminário 15 Years of Democracy in Brazil, organizado pelo Instituto of Latin American Studies in London, em fevereiro de 2011. Brasílio Salon Júnior O objetivo deste artigo é analisar algumas das mudanças políticas mais importantes ocorridas no Estado brasileiro nas últimas décadas do século XX. Para isso, focalizarei dois processos que alteraram tanto o Estado como suas relações com a ordem social e a ordem econômica, a democratização política e a liberalização econômica. Esses dois processos foram dimensões-chave da transição política que transformou a forma autocrática e desenvolvimentista de Estado vigente no Brasil desde os anos de 1930. Ao longo de sua existência, este Estado cumpriu o papel de núcleo organizador da sociedade, deixando pouco espaço para a organização e a mobilização autônomas de grupos sociais, sobretudo dos vinculados às classes populares, e funcionou como alavanca para a construção de um capitalismo industrial nacionalmente integrado, mas dependente do capital externo, por meio de uma estratégia de substituição de importações. Nota 1 Sobre o padrão autocrático de dominação na sociedade e no Estado brasileiros, consultar Fernandes, 1975. Em relação ao Estado desenvolvimentista brasileiro, Verdraib, 1985. Marçal Brandão, 1997, faz uma análise das dificuldades da população em participar autonomamente da política, mesmo durante o período da democracia populista anterior ao regime militar autoritário instalado em 1964. Essa forma de Estado vem sendo denominada varguista, pois adquiriu suas características básicas sob a presidência de Getúlio Vargas. Adotarei essa denominação porque ela acentua o caráter específico do Estado, cuja superação se estudará neste artigo. Não tenho dúvidas, porém, de que ele é uma entre outras modalidades autocráticas e desenvolvimentistas de Estado ocorridas na periferia capitalista do mesmo período. A transição política brasileira começou com a crise de Estado de 1983-1984 e terminou com o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, momento em que o Estado ganhou esta estabilidade segundo o novo padrão hegemônico de dominação moderadamente liberal em assuntos econômicos e completamente identificado com a democracia representativa. Nessa transição, a democratização política foi mais importante na década de 1980, ao passo que a liberalização econômica destacou-se nos anos de 1990. Essa transformação política só pode ser completamente entendida se a considerarmos no contexto da transnacionalização do capitalismo, desencadeada pela globalização financeira e da democratização da sociedade brasileira. Na próxima sessão, procuro caracterizar a crise do Estado varguista em função de sua importância para a explicação dos processos de democratização política e liberalização econômica. Essas duas dimensões serão os objetos centrais das 2ª e 3ª sessões do artigo, respectivamente. Ao final, faça um esboço das mudanças políticas recentes que apontam para o predomínio de um desenvolvimentismo renovado e para um aprofundamento da democracia. Crise de Estado e Transição Política O cerne da crise do Estado desenvolvimentista brasileiro foi, do ângulo econômico, a incapacidade de fazer frente aos pagamentos da dívida externa no início da década de 1980. Nota 2 A moratória brasileira no final de 1982 e a assinatura, de acordo com o FMI, em janeiro de 1983, sinalizam o caráter externo da crise. Isso não significa ausência de desequilíbrio fiscal. Este não dava, porém, especificidade à crise, ao contrário do que tem sublinhado Bresser Pereira em 1993. A diferença é importante, pois se o desequilíbrio fiscal não decorresse principalmente do endividamento externo, o Estado teria maior raio de manobra para resolvê-lo de outra forma. Ver Withered, 1993, p. 1380 e 1382, para uma análise crítica da interpretação de Bresser Pereira. Colocando em xeque o padrão costumeiro de relacionamento do Brasil com a ordem capitalista mundial. Dessa forma, a crise só poderia ser contornada ou superada mediante um rearranjo da rearticulação que havia permitido que o país tivesse apresentado até então um desenvolvimento capitalista pujante, embora dependente. Conforme fosse o caminho escolhido para enfrentar a situação, poderiam surgir fraturas nas relações do Brasil com centros econômicos e políticos mundiais mais importantes e ou na própria base doméstica da sustentação política do Estado. Ademais, a situação era tanto mais difícil porque as mudanças em curso nos âmbitos internacional e doméstico acentuavam os riscos dessas fraturas. Externamente, a moratória mexicana resultou da suspensão dos fluxos voluntários de empréstimos bancários para o Brasil e outros países devedores latino-americanos de 1982 até o final da década, o que provocou uma profunda crise econômica na região. Além disso, desde meados da década de 1970, as ideias predominantes nos países centrais e nas agências financeiras multinacionais em relação à política econômica moveram-se cada vez mais do paradigma quinesiano para a ortodoxia monetária inclinada a adotar políticas rígidas de contenção de gastos públicos e de controle monetário. Essas mudanças nos fluxos econômicos e nas ideias predominantes em relação à gestão econômica restringiram muito a autonomia das políticas econômicas nacionais. Nota 3. Tais mudanças de paradigmas e nas políticas econômicas foram estudadas por Helene, em 1994, capítulo 6 e 7. Internamente, as mudanças políticas iniciadas nos anos de 1970 e aprofundadas desde então também dificultaram a rearticulação externa. De fato, nas eleições de 1982, o Partido de Sustentação do Regime Militar perdeu sua maioria absoluta na Câmara dos Deputados e dez governos estaduais importantes passaram a ser governados por partidos de oposição. Nota 4. A reforma partidária de 1979 rompeu o sistema bipartidário instituído pelo regime autoritário em 1965. O PDS, Partido Social Democrata, tomou o lugar da arena como representante do regime. E os partidos PMDB, PDT, PTB e PT assumiram o lugar do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, como oposição política. Na eleição de 1982, o PMDB elegeu nove governadores de Estado e o PDTU. Com tais resultados, o processo de liberalização política, iniciado por Ernesto Geisel em 1973 a 1974, pôs mais uma vez em xeque o controle do regime militar sobre a mudança política do país. Nota 5. Em relação à liberalização política, ver Velasco e Cruz e Martins em 1983 e Lamoynier em 1985. Com efeito, esses insucessos políticos aprofundaram o padrão segundo o qual mudanças sociais empurravam sempre para além de seus próprios limites o projeto de liberalização política do regime militar. De fato, a partir de 1970, os alicerces politicamente excludentes do regime militar e do velho Estado varguistas foram abalados por um vigoroso processo de democratização política. As classes populares tornaram-se politicamente muito mais autônomas e tentaram partilhar valores materiais e não materiais, que antes eram exclusivos das classes médias e alta. Por meio das eleições, das atividades de novas associações civis ou da renovação da atuação de velhas associações, as classes populares, parte das classes médias e até mesmo alguns setores e empresas materiais passaram a pôr em xeque a capacidade de o Estado controlar como antes a sociedade. Nota 6. Sobre o processo de democratização política adotado à perspectiva de Torreini em 1995, a democratização política tem sido sustentada por processo mais amplo de democratização da sociedade brasileira que não será examinada aqui. Dessa forma, no início dos anos de 1980, o governo brasileiro encontrava-se em campo minado. Na escolha de estratégias para enfrentar a crise, ele sofreu ao mesmo tempo pressões externas para conduzir o país em direção à ortodoxia econômica e estímulos na direção opostas decorrentes de novas condições políticas internas. 2. Embora o governo tenha optado por um ajuste externo, produção de mega-saldos no comércio exterior para pagar o serviço da dívida externa, acompanhado de um ajuste fiscal pouco drástico, isso foi suficiente para causar sérios danos ao seu suporte sociopolítico. Nota 7. O ajuste fiscal escolhido foi muito menos drástico do que o realizado pelo México em situação similar. Para uma visão comparativa, consultar Kaufmann, 1988. Com o efeito, as estratégias escolhidas para enfrentar o estrangulamento externo produziu uma crise política muito complexa. Nota 8. Faça um relato detalhado desta crise em Salun Júnior, 1996, capítulo 2. Ela começou por dissociar o governo da base da sustentação sociopolítica do Estado varguista. O ajuste externo poupou-se ao receituário econômico da colisão de desenvolvimentista, que viu no crescimento econômico nacional o valor básico a ser alcançado e fazia das empresas estatais seu pilar central de sustentação. A política governamental foi considerada recessiva e inflacionária e injusta, pois transferia todos os custos do ajuste para os agentes econômicos domésticos, principalmente para os assalariados e para as empresas estatais, evitando onerar os credores externos. Assim, as políticas de governo não só se dissociaram dos interesses imediatos da base de sustentação do Estado, como passaram a ser consideradas legítimas contrárias aos valores básicos da aliança desenvolvimentista. Um dos resultados disso foi que parte da velha coalizão desenvolvimentista passou a se opor ao governo. As reações dos dirigentes das empresas estatais, duramente atingidas pela política de ajustes escolhida, foram pouco explícitas em função mesmo do caráter autoritário do regime. Sua oposição manifestou-se indiretamente pela resistência intra-burocrática aos comandos governamentais e pela atuação de parlamentares sintonizados com as estatais no Congresso. Os empregados das empresas estatais, pelo contrário, manifestaram-se pública e claramente contra a política do governo, seja com demonstrações de rua, seja pela greve de protesto. Foi no empresariado privado, porém, que ocorreu a fratura mais importante da base de apoio do Estado. Parte das elites empresariais não apenas se opôs à estratégia governamental de ajuste, mas aderiu a projetos alternativos para enfrentar a crise econômica, indicando claramente o esvaziamento da liderança do governo. Uma porção da elite empresarial, a dissidência mais numerosa, foi magnetizada por uma versão mais nacionalista e industrialista de desenvolvimentismo e uma outra, bem menor, foi atraída para uma variante periférica do neoliberalismo. Essas reações surgidas no interior da elite empresarial e no sistema de empresas estatais favoreceram a atuação da oposição político-partidária no Congresso e seus esforços para mobilizar as classes médias e populares na luta contra a perpetuação do regime militar. Essa mobilização de massa resultou, entre janeiro e março de 1984, na mais importante demonstração pública ocorrida no Brasil em favor da democratização política, a campanha das diretas já. A mobilização popular minou completamente o apoio ainda existente à política de democratização gradual ilimitada, liderada pelo regime autoritário. Com isso, a crise política expandiu-se e aprofundou-se. A perda de legitimidade do governo estendeu-se, incluindo o próprio regime autoritário. Mais ainda, naquela conjuntura política, foi iniciada a ruptura dos limites da legitimidade do Estado varguista. A entrada maciça da população para a luta política em favor da superação rápida do regime autoritário produziu uma inovação substancial na vida política brasileira. Obrigou o governo a tolerá-la, os meios de comunicação de massa fiéis ao regime a noticiá-la, e as elites políticas a rejeitar as costumeiras condicionalidades interpostas às vigências de democracia no Brasil. De fato, a ideia de que não há democracia sem participação popular e de que não há participação popular sem a liberdade plena de associar-se e de manifestar demandas coletivas, fortaleceu-se social e politicamente pelo amplo apoio das classes médias e das massas populares. A campanha das diretas redefiniu o espaço legítimo da política no Brasil. Em suma, apoiada pela mobilização das massas, a oposição produziu uma crise do padrão vigente de hegemonia política. Daí em diante, seria inaceitável um Estado que impusesse restrições à expressão e à organização política das massas populares. O Estado, assim, só poderia se manter pela força e ou pelo interesse. Dessa forma, a campanha direta já anunciou um novo projeto de Estado, orientado por valores democráticos surgidos do clamor da sociedade pela democratização. Nota 9 A campanha das diretas ultrapassou em parte os próprios valores básicos que legitimavam o Estado. A partir de então, seria insustentável uma hegemonia fundada na restrição à população política das classes populares. Todavia, o regime militar derrotou no Congresso Nacional a proposta de eleições diretas para a presidência da República, minimizando com isso os efeitos políticos mais profundos da crise de hegemonia desencadeada pela mobilização da massa. O governo conseguiu, usando as alavancas de poder de que dispunha, contornar parcial e provisoriamente a crise. Manteve as massas populares fora do processo imediato de escolha do novo presidente da República, mas não conseguiu evitar que boa parte de sua base político-partidária apoiasse a eleição de um governo civil liderado pela oposição. Não há dúvida, porém, quanto aos efeitos conservadores da exclusão das massas da sucessão presidencial. A oposição política minoritária no colégio eleitoral só teve condições efetivas de vencer, moderando suas ambições e efetuando um pacto político com dissidentes do regime autoritário. Ademais, os programas dos candidatos permaneceram dentro dos limites dados pelo próprio governo e por empresários dissidentes. Tancredo Neve, candidato da Aliança Democrática. Nota 10. A Aliança Democrática foi constituída pelo PMDB e pela Frente Liberal Dissidência do PDS, que depois converteu-se no partido da Frente Liberal, PFL. A candidatura de Paulo Maluf foi lançada pelo PDS e apoiada pelo governo militar. Assimilou algumas das propostas desenvolvimentistas, que contavam principalmente com o apoio do empresariado industrial. O candidato de direita, Paulo Maluf, fez algo semelhante em relação ao projeto neoliberal, que tinha suporte de associações comerciais e no setor agrícola da exportação. Mesmo com tais limitações, as propostas anunciavam sua sintonia com as aspirações populares de implantar a democracia política no país. A esmagadora vitória de Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral, mostrou bem quais eram as aspirações políticas dominantes na elite política brasileira e, implicitamente, qual o projeto político que prevaleceria no período presidencial seguinte. Construir uma nova república, uma democracia plena, que não impusesse restrições aos movimentos e às organizações populares, que tivesse como orientação econômica um nacional desenvolvimentismo renovado e que combatesse crescimento econômico e redistribuição de renda. Durante o governo Sarney, nota 11, o presidente eleito Tancredo Neves não tomou posse em 15 de março de 1985 porque ficou repetidamente doente, morrendo poucas semanas depois. Em seu lugar, foi empossado o vice-presidente José Sarney, que governou até 15 de março de 1990. O legado institucional autoritário ajustou-se ao processo de democratização em curso, traduzindo as demandas de ampliação do espaço da política e do universo de seus participantes reconhecidos em regime político democrático. Isto implicou tanto o rompimento dos limites institucionais impostos à participação e à organização política das classes populares, como a expansão dos direitos básicos do cidadão. Eliminou-se assim, na nova república, um dos pilares centrais do Estado varguistas em qualquer de suas formas de organização política. De fato, já no início do governo José Sarney, alterou-se um conjunto de leis que bloqueavam a participação política popular. No primeiro semestre de 1985, foram instituídos a eleições diretas em dois turnos para a presidência da república b eleições diretas das capitais dos estados, áreas de segurança e principais instâncias minerais c representação política para o Distrito Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal d direito de voto aos analfabetos e liberdade de organização partidária mesmo para os comunistas e todo um conjunto de alterações menores que iam na mesma direção Além disso, a legislação sofreu algumas mudanças que provocaram um enorme impacto na atividade política dos trabalhadores aumentando muito os seus direitos de participação e libertando-os do controle governamental a foram readmitidos líderes sindicais antes demitidos por mau comportamento b foi cancelado o controle do Ministério do Trabalho sobre as eleições sindicais e c foi eliminada a proibição de associações intersindicais o que legalizou as atividades das centrais sindicais que até então eram apenas toleradas essas e outras mudanças nas normas que regulamentavam a vida pública e também a tolerância governamental quando do desrespeito à lei das manifestações coletivas permitem caracterizar a nova república como um arranjo político no qual vários segmentos sociais inclusive as classes populares puderam lutar por seus interesses e ideias com grande liberdade de ação e organização demonstra bem esse ponto o crescimento extraordinário do número de greves e dias parados durante o governo Sarney Nota 12 a esse respeito consultaram o trabalho de Noronha Gebrim e Elia Júnior em 2013 o aumento da participação popular afetou a hierarquia entre os centros de poder do estado a gestão governamental e a amplitude dos direitos de cidadania de fato a crise de hegemonia enfraqueceu a hierarquia que caracterizava o regime autoritário anterior na nova república as pressões da base para o topo da sociedade fortaleceram a autonomia dos centros de poder que antes costumavam ser subalternos portanto o governo o congresso nacional o judiciário os governos dos estados e os partidos políticos ganharam mais latitude de ação em relação à presidência da república as mudanças nas instituições políticas e no âmbito do poder dos diversos atores culminaram na constituição de 1988 que ampliou o poder de ação do legislativo do judiciário e do ministério público nos processos de decisão governamentais parte da base material para exercer o poder impostos e autonomia financeira foi transferida da união para os estados e municípios a ponto de transformar os últimos em verdadeiros verdadeiras unidades federais não subordinadas aos estados em relação aos direitos de cidadania a nova constituição estabeleceu uma regra política democrática e ampliou a proteção social para todos trabalhadores ou não definiu como dever do estado garantir vários direitos sociais inclusive alguns direitos difusos como os relacionados à proteção do meio ambiente e tornou possível que cidadãos e coletividade exigissem o cumprimento dessas garantias pelo poder público além disso os constituintes ampliaram drasticamente o âmbito das atividades dos promotores públicos fazendo do ministério público um ramo especial do estado independente dos três poderes clássicos em sua nova forma o ministério público recebeu a missão de assegurar o cumprimento dos direitos da cidadania garantidos em lei inclusive contra a ação ou a comissão do estado ao mesmo tempo a mesma constituição de 1988 emprestou uma moldura legal rígida ao desenvolvimentismo democratizado foram ampliadas as restrições ao capital estrangeiro as empresas estatais ganharam mais espaço para suas atividades o estado obteve mais controle sobre o mercado e os servidores públicos e outros trabalhadores viram aumentar sua estabilidade no emprego e vários benefícios inclusive os de aposentadoria portanto a constituição de 1988 assegurou a permanência a velha articulação entre o estado e o mercado ao momento mesmo em que o processo de transnacionalização e a ideologia liberal estavam para ganhar uma dimensão mundial em função do colapso do socialismo do estado dessa forma durante a presidência de José Sarney a elite política brasileira realizou completamente do ponto de vista institucional o projeto da nova república ainda assim esta não se converteu em um sistema estável de poder a elite política dirigente fracassou em articular uma nova coalizão sociopolítica que sustentasse o projeto desenvolvimentista democratizado para por esta via superar a crise do estado a instabilidade econômica crescente do governo Sarney sinalizava de fato a fragilidade política do estado no entanto não se tratava apenas de a elite política ter ou não ter as ideias certas ou de ela fazer ou não as alianças apropriadas para estabilizar um novo sistema de poder na verdade as circunstâncias em que ela operava eram muito difíceis para que pudesse ter sucesso com efeito a elite política tentou renovar a estratégia desenvolvimentista combinando distribuição e crescimento econômico mas o fez em um contexto externo muito adverso que em vez de ser uma fonte de capitais empréstimos estrangeiros ou investimento os drenava continuamente do país como obrigações internacionais ademais a elite dirigente enfrentou esse ambiente inóspito em circunstâncias políticas muito desfavoráveis ela teve de lidar com uma sociedade onde os movimentos sociais e as organizações coletivas floresciam e demandavam enfaticamente a satisfação imediata de suas carências talvez se possa dizer que em uma sociedade tão esperançosa como era o brasil da nova república a escassez de recursos não dava muito espaço para negociações políticas bem sucedidas ademais a elite política tentou resolver os problemas surgidos com a crise do estado varguista como se o estado não tivesse perdido muito de sua autoridade política e de sua força material em função dessas perdas as tentativas ortodoxas ou heterodoxas nota 13 durante o governo Sarney podem ser contadas como tentativas heterodoxas de superar a instabilidade econômica dos planos cruzado lançado em fevereiro de 1986 Bresser editado em meados de 1987 e verão cuja falência foi iniciada em janeiro de 1989 de enfrentar a instabilidade econômica depararam-se seja com ameaças ou ações externas decorrentes da ameaça ou da falta de pagamento de débitos seja com veto e ou a adesão reticente de membros da velha aliança desenvolvimentista que sustentava o estado embora já sem articulação e objetivos definidos com efeito além dos credores privados externos governos estrangeiros e organizações multilaterais as atividades das coletividades novas ou renovadas inspiradas em ideário ora conservador ora reformistas e constituídas a partir de distintas bases socioeconômicas ajudaram a moldar as políticas estatais algumas vezes estimulando e outras colocando alguns limites a ação do estado organizações de empresários agrícolas e de proprietários de terra por exemplo restringir o programa de reforma agrária ao mínimo e por sua atuação junto ao congresso constituinte conseguiram assegurar amplamente os direitos de posse da terra em sentido oposto em 1989 ano de sucessão presidencial fortes manifestações organizadas pela central única dos trabalhadores CUT e por sindicatos levaram o congresso nacional a não aprovar na íntegra o chamado plano verão visto que ele tentava estabilizar a moeda reduzindo os salários reais dos trabalhadores seguramente a eficácia da atuação dos movimentos e das organizações populares e das camadas médias na nova república podem ser explicadas em boa parte pela fragilidade material do estado e pela articulação frouxa de sua base de sustentação social em síntese a nova república tornou-se um sistema instável de dominação política em que não se articulavam bem a dimensão institucional a esfera sociopolítica e as condições econômicas essa estabilidade resultou de um ponto de vista material numa trajetória decadente de desenvolvimento o estado continuou a proteger o mercado interno mas o dinamismo econômico anterior que tinha permitido ao brasil ter uma das maiores taxas de crescimento econômico do mundo se esvaiu as taxas de investimento caíram drasticamente estancou a entrada de capital estrangeiro e o estado perdeu sua capacidade de investir o sistema de empresas estatais que tinham sido vanguarda do modelo desenvolvimentista anterior perdeu seu dinamismo próprio passando a se subordinar aos objetivos governamentais do ajustamento que visava produzir insumos de preços baixos para combater a inflação e ou ajudar o setor privado a produzir saldos crescentes no comércio exterior a desorganização tanto da economia quanto das finanças públicas geraram flutuações súbitas no crescimento do PIB uma redução do crescimento econômico médio além de intensas pressões inflacionárias a inflação substituiu o desenvolvimento como questão política básica daquele período tudo isso constituiu um poderoso obstáculo para que na nova república o processo de democratização política produzisse o seu equivalente material assim embora tenha havido expansão dos serviços públicos de bem-estar na década de 1980 os brasileiros mais pobres não aumentaram sua participação na renda nacional ademais as dificuldades de estabilizar uma nova forma de estado estimularam o crescimento no interior da elite brasileira de um novo projeto político para o país com efeito na medida em que a elite econômica se tornava insegura e assustada com as iniciativas reformistas do governo da nova república sobretudo com as políticas heterodoxas de estabilização monetária as ideias econômicas liberais passaram a se tornar relevantes para ela além de se mostrarem ineficientes para restringir a inflação e retornar ou retomar o crescimento econômico de forma sustentada as políticas heterodoxas foram interpretadas como ameaças à propriedade privada pois restringiam a liberdade de mercado e ameaçavam os contratos daí em diante a elite empresarial mobilizou-se para moldar as estruturas e controlar as ações do estado orientando-se pelo menos parcialmente pelas concepções neoliberais que vinham sendo difundidas desde os anos de 1970 pelas instituições econômicas multilaterais por trink-tanks e governos dos países centrais nota 14 Biestiker 1995 trata desse processo de difusão dessa maneira sobretudo de 1987 1988 em diante a elite econômica passou a confrontar o intervencionismo do estado exigindo desregulamentação melhor acolhida para o capital estrangeiro privatização das empresas estatais etc assim embora o liberalismo econômico no Brasil só tenha se tornado politicamente hegemônico nos anos de 1990 essa hegemonia começou a ser socialmente construída ainda na segunda metade do século na década de 1980 entretanto mesmo que a retórica liberal tenha sido absorvida pelos meios de comunicação e tenha se difundido entre as camadas médias da população isso ocorreu em menor proporção na elite política entre os trabalhadores organizados e servidores públicos que continuaram a defender as ideias de propriedade nacional e regulação estatal eis porque a constituição de 1988 que materializou o projeto político da nova república democratização política e desenvolvimentismo democratizado tornou-se um alvo para os ataques da elite empresarial e de seus líderes políticos e intelectuais e inversamente converteu-se em trincheira para organização de trabalhadores servidores funcionários das campanhas companhias estatais e da classe média salariada ligada ao serviço público a eleição direta para presidente da república em 1989 sumariou os resultados políticos do período anterior depois de quase 30 anos de interrupção de disputas diretas para a presidência a eleição a eleição foi realizada com total liberdade de expressão e reunião constituindo um dos pontos mais altos de participação das classes populares e das camadas médias na política brasileira certamente foi a crescente presença das classes populares e média na esfera pública que abriu caminho para o desempenho eleitoral dos candidatos da esquerda no primeiro turno na eleição presidencial e especialmente para o ex-operário metalúrgico e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno mesmo sendo candidato de um partido tão pequeno como o partido dos trabalhadores PT Lula foi derrotado apenas por uma pequena margem de votos nota 15 no segundo turno eleitoral 37% votaram em Lula apenas 4% menos do que no candidato vencedor Fernando Collor de Mello sublinhe-se ainda que este ótimo resultado foi obtido sem mascarar as intenções reformistas do PT Lula prometeu durante sua campanha uma ruptura efetiva do padrão autocrático de dominação social as classes populares seriam conduzidas ao poder o governo faria uma redistribuição de renda deslocando recursos do topo para a base da sociedade realizaria uma verdadeira reforma agrária e as empresas estatais seriam preservadas embora sua administração devesse ser democratizada em suma o reformismo de esquerda visava a eliminar pelo menos em parte a exclusão social radicalizando o processo de democratização ao lhe dar bases materiais adequadas no polo oposto dando pelo menos de 5% dos votos aos candidatos do PMDB e do PFL o eleitorado ratificou o fracasso da elite política em converter a nova república forma estável de dominação política político o processo eleitoral foi um momento de inflexão nas referências ideológicas que polarizavam o sistema partidário a partir da campanha de 1989 o confronto entre democracia e autoritarismo que se caracterizava o sistema partidário desde a liberalização política do regime militar tornou-se pelo menos relevante as forças partidárias reorganizaram-se de acordo com as novas polarizações e nesse processo sobretudo as relações estado-mercado ganharam espaço os partidos foram magnetizados pelas ideias econômicas liberais de um lado e pelo desenvolvimentismo democratizado do outro o partido da socialdemocracia brasileira PSDB dissidência do PMDB organizada como partido em 1988 inclinou-se decisivamente para o liberalismo como enfatizou seu candidato Mário Covas ao exigir para o país um choque de capitalismo o partido democrata cristão PDC e o partido liberal PL também adotaram um programa liberal o PDS partido do extinto regime militar já havia se adaptado às ideias do livre mercado desde a crise de 1983 e 1984 embora elas tenham sido sufocadas na disputa eleitoral tal como na sucessão presidencial anterior pelo populismo conservador de seu candidato Paulo Maluf e apesar da retórica nacional desenvolvimentista do candidato do PFL Aureliano Chaves o partido vinha a apresentar apresentando desde a constituinte uma crescente inflexão liberal e não lhe deu apoio significativo na direção contrária o PMDB o PDT e o PT radicalizaram o desenvolvimentismo em sua versão nacionalista e distributiva A campanha eleitoral de 1989 mostrou também outra polarização ideológica a oposição entre dois tipos diferentes de ideias democráticos Embora todos os partidos fossem favoráveis à democracia da democracia aqueles que tinham a liberalização econômica no centro de sua agenda sinalizavam a aceitação da democracia representativa mesmo quando questionavam a forma presidencialista de governo No outro polo o da esquerda enfatizava-se o caráter limitado da democracia representativa o de só dar espaço para atuação popular nos períodos eleitorais e predominava a ideia de avançar em direção a formas mais participativas de democracia Em suma com a vitória de Fernando Collor de Mello político identificado com o neoliberalismo e pouco simpático aos experimentos participativos da democracia as eleições presidenciais de 1989 tornaram-se um marco divisório entre dois momentos de transição política brasileira quais sejam o período em que predominou a democratização política e o que teve como seu impulso básico a liberalização econômica A nova hegemonia liberal e suas consequências Nota 16 Nesta sessão reelaboro parte das análises e informações que constam de Salun Júnior 1999 e 2000 O primeiro texto faz parte com outros artigos do dossier Fernando Henrique Cardoso Primeiro Governo publicado na revista Tempo Social Revista de Sociologia da USP mais recentemente Lamonier e Figueiredo 2012 organizaram uma coletânea de trabalhos sobre o governo Fernando Henrique Cardoso redigidos por jornalistas com base em pesquisas acadêmicas Este trabalho contém análises de ótima qualidade mas seus resultados não alteram substancialmente a interpretação aqui desenvolvida O governo Collor confirmou em parte a inflexão liberal manifestada no embate eleitoral de 1989 Contribuiu para danificar o quadro institucional nacional desenvolvimentista e redirecionar a sociedade brasileira em um sentido anti-estatal e internacionalizante Ainda assim embora dando ao Estado o impulso inicial para conformar uma nova estratégia de desenvolvimento o governo Collor não conseguiu vencer a crise de Estado experimentada pela sociedade brasileira desde o início da década de 1980 Durante o período Collor as licenças e as barreiras não tarifárias à importação foram suspensas e as tarifas alfandegárias foram redefinidas criando-se um programa para sua redução progressiva ao longo de quatro anos Nota 17 As tarifas médias eram 31,6% em 1989 foram reduzidas para 30% em 1990 para 23,3% em 1991 para 19,2% em janeiro de 1992 para 15% em outubro de 1992 até 19,2% em julho de 1993 Ao mesmo tempo programou-se a desregulamentação das atividades econômicas e a privatização das companhias estatais que não estivessem protegidas pela Constituição a fim de recuperar as finanças públicas e reduzir aos poucos o papel do Estado no incentivo à indústria doméstica Finalmente deu-se sequência a política de integração regional com os países da fronteira sul instituindo-se o Mercosul 1991 com vistas a ampliar o mercado para os produtos domésticos dos seus participantes Essas medidas significavam o descarte da estratégia anterior de desenvolvimento vigente plenamente até o início dos anos 1990 cuja pretensão era construir uma estrutura industrial completa e integrada usando o Estado como escudo protetor ante a competição externa e como alavanca do desenvolvimento industrial e da empresa privada nacional Essa reorientação estratégica embora sintonizada com as novas inclinações liberais do empresariado local e com as tendências ideológicas dominantes do plano internacional foi insuficiente para soldar um novo pacto político que superasse a crise de hegemonia iniciada em 1983 não obstante Collor parecesse ser um César auspicioso surgido das lisuras da ordem política em crise com a promessa de superá-la seu governo em vez disso contribuiu para aprofundá-la drasticamente frustrando as expectativas das forças políticas em cena para estabilizar a moeda do plano Collor congelou preços confiscou provisoramente e reduziu parte da riqueza financeira das classes médias e empresariais Assim, além de atingir a riqueza material ameaçou a segurança jurídica da propriedade privada Ademais, o governo submeteu as organizações tradicionais dos empresários a ataques verbais sistemáticos organizando ao mesmo tempo grupos de empresários para apoiá-lo na implementação de suas políticas Também procurou exercer o poder desassociado da classe política e de seu mecanismo tradicionais de sobrevivência Reduziu as despesas do Estado de forma arbitrária por meio de demissão em massa de servidores desorganizando a administração pública e tentou enfraquecer as organizações oposicionistas de trabalhadores estimulando organizações alternativas ligadas ao governo No campo internacional Collor também teve dificuldades Apesar de sua orientação liberal e internacionalizante a primeira equipe econômica do governo tentou proteger o fim da moratória herdada do período Sarney ia enfraquecer a posição dos bancos estrangeiros privados na negociação da dívida externa Essa estratégia contribuiu para enfraquecer ainda mais o suporte da elite econômica brasileira e estimulou o governo dos Estados Unidos a opor-se a ele e a proteger o seu sistema bancário norte-americano As dificuldades externas só diminuíram quando uma equipe econômica muito mais liberal tomou posse em 1991 Nota 18 A primeira equipe econômica de Collor foi substituída em maio de 1991 A negociação da dívida externa durante seu governo foi analisada com exatidão em Cândia Veiga 1991 Nesse contexto tão perturbado é que Fernando Collor foi acusado de ser o chefe oculto de um esquema governamental de corrupção Depois de ser investigado e processado pelo congresso renunciou à presidência da república para evitar o impeachment Nota 19 Collor renunciou em outubro de 1992 Em suma Collor fracassou como César Nota 20 Emprego o termo Cesarismo em sentido metafórico Verembóbio em 1994 um texto curto mas rico sobre o assunto Suas ações acirraram a crise política Em vez de dar as forças políticas em disputa os meios para dissolver de forma negociada seus próprios impasses ele tentou impor-lhes uma solução alternativa de cima para baixo Tentou restaurar de forma autocrática a estabilidade da moeda base nas relações de troca e de autoridade do Estado sobre o mercado em uma sociedade que embora mal alinhada politicamente já havia avançado muito no caminho da democratização Com o efeito impeachment do presidente Collor de Mello dificilmente teria ocorrido se não houvesse avançado tanto na sociedade o sentimento com sensação de que o governo e o Estado deviam obedecer a limites políticos e morais muito mais estreitos do que anteriormente Ele também não teria ocorrido se a capacidade de ação autônoma dos vários agrupamentos sociais e dos vários centros de poder do Estado não tivesse crescido tanto as manifestações de dezenas de milhares de jovens caras pintadas que exigiram nas ruas o impeachment os testemunhos corajosos dos trabalhadores subalternos contra o chefe de Estado a conduta autônoma da imprensa do rádio e da televisão assim como do Congresso do judiciário são expressões cada uma a seu modo do processo de democratização política do país embora esse governo tenha fracassado na tentativa de superar a crise brasileira desde o final dos anos de 1980 as condições econômicas internacionais vinham se tornando mais positivas para os países da periferia alguns fatores e decisões políticas possibilitavam essa reversão como o grande aumento no volume de aplicações financeiras nos países centrais e em direção aos mercados emergentes o alívio produzido nas carteiras de credores em função do plano de negociação da dívida externa e o aperfeiçoamento das políticas de liberalização econômica nos países periféricos Nota 21 sobre o plano Bredi Verkleini 1989 um texto sintético sobre os novos fluxos de capital e reformas que caracterizavam a passagem dos anos de 1980 para a década de 1990 com Sutter Naim 1995 De qualquer forma depois de quase 10 anos de transferências de recursos líquidos negativos A América Latina recebeu transferências positivas do resto do mundo A magnitude dos fluxos de capital líquido para a nação cresceu drasticamente em 1992 e 1993 ultrapassando 20 milhões de dólares Eduardo 1995 p. 82 O grande afluxo do capital para o Brasil Nota 22 O fluxo voluntário de capital externo de 1991 Suas reservas de câmbio atingiram 42 milhões de dólares na metade de 1994 quando o plano real foi lançado Os legados do período Collor avanço do liberalismo econômico no plano ideológico institucional e rejeição a soluções autocráticas para a crise a exacerbação da instabilidade política econômica durante o período Itamar Franco e o avassalador e o avassalador crescimento do prestígio popular de Luiz Inácio da Silva candidato de esquerda à presidência da república foram algumas das condições e ao mesmo tempo alavancas poderosas para a nova tentativa realizada em 1994 de superar a crise de hegemonia que minava a sociedade brasileira desde o início da década de 1980 Nota 23 Há um bom estudo sobre a condição política e econômica na época do plano real em Sola e Cujman 1996 As condições e as características do sistema institucional brasileiro especificam a fortuna com que se defrontaram algumas lideranças políticas que bem situadas no seio do Estado e temerosas de perder o seu controle tiveram virtude suficiente para aproveitar a ocasião e negociar a associação entre partidos de centro e de direita em torno de continuidade das reformas liberais da estabilização da economia e da tomada de poder político central Tudo isso foi materializado nos lançamentos bem sucedidos do plano real e da candidatura à presidência da república de seu articulador e então ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso A referência à fartura e à virtude permite retornar com Gramo Sales à ideia de momento maquiaveliano de John Pocket que enfatiza o papel da liderança na manipulação criativa das oportunidades legadas para a fortuna para fazer prevalecer os interesses gerais da comunidade política ameaçada pela confrontação entre interesses particularistas reconstruindo com isso o estado Nota 24 Malo e Cunagan 1996 e Matt Hain e Mackay 1998 analisaram algumas experiências políticas latino-americanas sob a luz do que Pocotti entende por momento maquiaveliano Sola e Cujima 1996 estudaram a eleição e o plano real de Cardoso sob a mesma ótica Segundo Sola e Cujima 1996 o próprio plano real teria sido a construção desse princípio de universalidade capaz de assegurar a superação da particularidade da contingência inerentes ao comportamento descontrolado das forças em conflito para retomar os termos segundo os quais Malo e Cunagan 1996 definem o momento maquiaveliano Segundo esse raciocínio a utilização criativa da revisão constitucional Nota 25 durante o período da revisão constitucional as reformas podiam ser aprovadas por maioria simples em curso no sentido de gerar condições fiscais mínimas para estabilização Fundo Social de Emergência votado em fevereiro de 1994 a instituição de uma moeda paralela a URV Unidade de Referência Variável Unidade de Conta que generalizou a indexação e sincronizou preços e salários criando uma espécie de hiperinflação de laboratório e a substituição no dia 1º de julho de 1994 da URV pelo real nova moeda ancorada mas não igual ao dólar tudo isso além de dezenas de regulamentações específicas teria produzido a estabilidade contudo o plano real não foi senão um passo certamente essencial na construção do princípio de universalidade que permitiu superar a conjuntura crítica anterior embora tenha sido uma fórmula técnica brilhante para estabilizar a moeda cujo sucesso foi essencial também do ponto de vista eleitoral o plano foi apenas uma peça subordinada do momento maquiaveliano cujo elo principal foi a aliança política entre partidos do centro e direita em torno de um projeto de tomada de poder e de reconstrução do estado em uma perspectiva liberal o próprio papel da liderança sua virtude embora crucial foi limitado na medida em que deu o acabamento final a um processo de construção da hegemonia liberal cujos alicerces tinham sido erguidos no plano societário durante a segunda metade da década de 1990 o extraordinário sucesso do plano real a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da república já no primeiro turno a escolha de um congresso nacional onde o chefe de estado pôde construir uma aliança partidária amplamente majoritária a vitória de políticos aliados do presidente em quase todos os estados tudo isso já permitia antever que no dia 1º de janeiro de 1995 os representantes de um novo sistema hegemônico de poder assumiriam o comando do estado ancorado uma moeda provavelmente estado nada parecia faltar para que eles pudessem completar bem a tarefa de moldar a sociedade ao ideário econômico liberal a partir de 1995 os novos governantes trataram de eliminar os resíduos do estado varguista e de construir novas formas de regulamentar o mercado seguindo um sistema multifacetado de ideias cujo denominador comum era um liberalismo econômico moderado as características centrais desse ideário podem ser assim resumidas o estado deveria transferir quase todas as suas funções empresariais para iniciativa privada teria que expandir suas funções reguladoras e suas políticas sociais as finanças públicas deveriam ser equilibradas e o incentivo direitos às companhias privadas seriam modestos haveria também restrição aos privilégios existentes entre os servidores políticos e o país deveria intensificar sua articulação com a economia mundial embora dando prioridade ao mercosul e as relações com os demais países americanos esse conjunto básico de ideias liberais materializou-se em iniciativas que mudaram drasticamente as relações anteriores entre mercado e estado e a ordem de prioridades do estado em relação aos seus segmentos socioeconômicos tanto em termos patrimoniais como institucionais o alvo central dessas políticas era salopar alguns dos fundamentos legais do estado nacional desenvolvimentista em parte assegurados pela constituição de 1988 e diminuir a participação do estado nas atividades econômicas nesse ponto o governo de Cardoso foi bem sucedido já que os projetos de reforma constitucional e infra constitucional submetidos ao congresso foram quase todos aprovados entre os quais se destacaram o fim da discriminação constitucional ao capital estrangeiro b a exploração o refino e o transporte de petróleo e gás monopolizado pela companhia estatal de petróleo petrobras foram transferidos para a união e convertidos em concessão do estado às empresas principalmente a estatal que manteve grandes vantagens em relação a outras concessionárias privadas e se o estado foi autorizado a conceder os direitos de exploração dos serviços de telecomunicações telefonia fixa e celular exploração de satélites etc a companhias privadas anteriormente as empresas públicas tinham manipulado dos serviços além de promover esse conjunto de reformas constitucionais o governo Fernando Henrique Cardoso não só estimulou o congresso a aprovar a lei complementar que regulava as concessões de serviços públicos a iniciativa privada autorizada pela constituição eletricidade estradas e ferrovias etc mas também conseguiu a aprovação de uma lei de proteção aos direitos de propriedade industrial intelectual tal como recomendado pela OMC e ainda efetuou um enorme programa de privatizações e venda de concessões preservando o programa de abertura comercial já implantado de forma similar os governos dos estados realizaram programas de privatização e concessões mas em menor escala outra área importante atingida por medidas disciplinares foram as finanças públicas fixaram-se limites máximos para todos os pagamentos de pessoal as dívidas dos estados e municípios foram negociadas e foram proibidos por muito tempo novos empréstimos e renegociações junto ao governo federal nota 26 do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso foram aprovadas normas estritas de responsabilidade fiscal para os governantes e penalidades para os transgressores esse conjunto de iniciativas parecia ter materializado o código comum de um novo bloco hegemônico de dominação adotado por políticos e burocratas com comandos sobre o poder executivo pela grande maioria de parlamentares por empresários dos mais variados setores pela mídia e etc e gradualmente dominou a classe média e parte do sindicalismo urbano e das massas populares com efeito as medidas legislativas foram facilmente aprovadas pelo congresso nacional apesar da oposição de uma minoria de esquerda portadora de bandeiras da defesa do patrimônio público e da economia nacional as privatizações e as vendas de concessões também foram bem sucedidas e tiveram apoio popular apesar das disputas forenses das manifestações de rua promovidas por organizações de esquerda contudo nesse novo bloco político hegemônico vinculado pelo já mencionado liberalismo econômico moderado fortes divisões internas geraram conflitos reiterados sobre a política econômica e acabaram dando um caráter lúdico às ações do estado no seu interior havia de um lado uma corrente liberal fundamentalista orientada basicamente para estatização estabilização monetária e comprometida com a promoção de uma economia de livre mercado e de outro uma tendência liberal desenvolvimentista mais inclinada a equilibrar a estabilização monetária com o crescimento competitivo da economia local mediante a intervenção moderada do estado ao longo do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso a primeira versão do liberalismo predominou servindo de orientação e dando consistência a ação dos que dirigiam a política econômica governamental nota 27 os principais representantes dessa corrente ideológica do governo foram o primeiro presidente do banco central Gustavo Franco e o ministro da fazenda Pedro Malan fora do governo suas principais expressões intelectuais foram os economistas da PUC do Rio de Janeiro os fundamentalistas tentaram obter a estabilização monetária com políticas de câmbio supervalorizado nota 28 apesar da retórica política da oposição política a sobrevalorização do câmbio não se vincula aos ideários neoliberal que recomenda ao contrário um marketing exchange a versão brasileira radical de liberalismo adotou a sobrevalorização para forçar as empresas brasileiras a se enquadrarem rapidamente sob pena de desaparecimento aos padrões do mercado isto é aos níveis internacionais de preços e produtividade eis porque domino denomino fundamentalista esse tipo de liberalismo juros altos e ajuste fiscal branco a segunda corrente liberal a desenvolvimentista não tinha a consistência da primeira pois não possuía um texto pragmático nem orientava sistematicamente a ação governamental nota 29 representavam esse ponto de vista no primeiro governo FHC principalmente José Serra ministro do planejamento Luiz Carlos Mendonça de Barros presidente presidente do BNDES e José Roberto Mendonça de Barros secretário da política econômica fora do governo o nome mais relevante era do deputado federal Delfi Neto figura importante do regime autoritário em que ocupou diversos diversos ministérios da área econômica entretanto o liberal desenvolvimentismo inspirou algumas políticas destinadas a contrabalançar as consequências negativas da ortodoxia liberal para setores específicos da economia ou mesmo promover o crescimento de algumas atividades produtivas no país deve-se salientar que esse tipo de desenvolvimentismo liberal em lugar de visar a construção de um sistema industrial nacionalmente integrado reivindica que a produção doméstica tem uma participação significativa no sistema econômico mundial ele só aceita formas bem definidas de intervenção estatal no sistema produtivo como políticas industriais setoriais desde que limitadas no tempo e no montante de subsídios não deseja substituir importações a qualquer custo mas aumentar a competitividade de alguns setores econômicos e no máximo reduzir a dependência externa pelo adensamento das cadeias produtivas introduzindo novos elos no tecido industrial sem perder de vista porém a necessidade de equiparar sua competitividade aos padrões internacionais nota 30 em salão júnior 2000 tratei dessas medidas compensatórias sobre o conceito da política industrial referido consultar Mendonça de Barros e Goldstein 1997 Embora durante o primeiro governo cardoso a sobrevalorização do câmbio e as altas taxas de juros tenham produzido estabilidade monetária também conduziram a economia brasileira a uma desequilíbrio externo bastante sério para reduzir o governo limitou um pouco a apreciação cambial e acentuou a elevação dos juros com dois objetivos complementares refrear a atividade econômica doméstica e as importações diminuindo em consequência o déficit comercial e atrair capitais do exterior para financiar o desequilíbrio externo do país mantendo assim o nível de reserva alto o bastante para ancorar a nova moeda nacional esse programa de estabilização sustentava-se numa percepção otimista do mercado financeiro global que via sua liquidez como permanente e capaz de equilibrar com empréstimos e investimentos desequilíbrios ocasionais do balanço de transações correntes do Brasil com o exterior caso o desempenho econômico do país fosse adequado a crise financeira do México em dezembro de 1994 mostrou pela primeira vez os riscos de adequar a política macroeconômica a orientação liberal fundamentalista de fato tal crise deixou claro que dependendo das circunstâncias internacionais poderia ser difícil obter capital no exterior para financiar um desequilíbrio acentuado nos balanços comerciais e de serviços de incidência embora o governo tenha adotado algumas políticas compensatórias para proteger a economia doméstica sua orientação macroeconômica básica foi mantida até a crise cambial de janeiro de 1999 em obstinação essa obstinação contribuiu para aumentar muito a fragilidade financeira externa da economia brasileira e a debilidade do estado entre os credores privados pois levou ao endividamento crescente para cobrir os desequilíbrios gerados pela economia macroeconômica como resultado da dependência financeira as mudanças nas condições do mercado internacional afetaram cada vez mais pela variação do fluxo de capitais o equilíbrio das contas externas do país e expuseram a moeda nacional a ataques especulativos tendentes a valorizá-la assim depois da crise mexicana a crise financeira asiática de 1997 e a moratória russa de agosto de 1998 abriram caminho a mais a tais ataques especulativos em todas essas situações críticas o país perdeu uma grande quantidade de reservas internacionais e o governo agiu de forma semelhante ou seja manteve a estabilidade da moeda elevando drasticamente os juros para preservar as reservas e refrear tanto a atividade econômica interna como o desequilíbrio externo essas medidas conseguiram preservar o valor da moeda em relação ao dólar e manter a inflação em nível muito baixo embora não reduzissem a fragilidade financeira externa do país pois aumentavam a dívida pública e não reduziu os déficits de transações correntes com o exterior além disso eles restringiram muito o crescimento do produto nacional bruto e elevaram bastante as taxas de desemprego nota 31 as taxas médias anuais de desemprego evoluíram da seguinte maneira 4,85 de julho de 94 a julho de 95 5,75 de 1995 a 1996 5,77% de 1996 a 1997 7,37% de 1997 a 1998 e 8,32% de 1998 a 1999 a fragilidade a fragilidade financeira do país em relação ao exterior acabou cobrando preço alto demais a política cambial brasileira teve de ser alterada no início do segundo mandato de FHC para evitar o esgotamento das reservas em moedas estrangeiras que ancoravam o real sublinhe-se ainda que a mudança ocorreu apesar de o governo ter assinado acordo com a FMI em novembro de 1998 e ter obtido grande empréstimo dos Estados Unidos para se defender com mais segurança da fuga de capitais externos a substituição do antigo nacional de desenvolvimentismo para uma estratégia liberal de desenvolvimento redirecionou o Estado em relação a vários setores socioeconômicos ressalta-se a propósito que desde o lançamento do Plano Real em janeiro de 1999 a estratégia liberalizante privilegiou nitidamente a esfera financeira ante as atividades produtivas e comerciais por meio das políticas de juros altos e câmbios desvalorizados estas duas políticas funcionaram o tempo todo como bombas de sucção dos recursos do Estado e das atividades produtivas e comerciais para os detentores locais e estrangeiros de capital financeiro isso mostra haver nítida afinidade entre o predomínio do fundamentalismo liberal no bloco político hegemônico e a fase financeirização da riqueza que caracterizava o capitalismo mundial contemporâneo nota 33 a própria política de estabilização do primeiro governo de FHC contribuiu para dar vantagens às empresas estrangeiras em relação às nacionais entretanto a formação mais distinta ocorrida em relação ao Estado economia foi terem as empresas estatais deixado de ser os suportes da gestão econômica governamental além de a maioria das estatais ter sido preservatizada algumas áreas antes atendidas pela administração direta do Estado passaram aos cuidados de empresas privadas manutenção de estradas de rodagem por exemplo a diminuição drástica das funções empresariais do Estado não iluminou o interversionismo estatal mas o modificou profundamente o Estado expandiu suas funções iniciativas e de controle por meio de agências reguladoras setoriais telecomunicações eletricidade petróleo e gás por exemplo e manteve grande parte de sua capacidade de moldar a atividade econômica pelo financiamento de longo prazo às empresas privadas e pela compra de bens e serviços também as companhias privadas nacionais deixaram de ser o foco privilegiado das políticas estatais não só as companhias estrangeiras foram constitucionalmente equiparadas as nacionais mas também a orientação estatal básica foi de atrair ao máximo os investimentos externos e de promover sua associação com as empresas locais nota 33 todo o conceito de braga de 1997 além do texto citado podem ser consulta aos trabalhos de chesnai 1996 e 1998 que embora de forma um pouco diversa vão na mesma direção além desta orientação geral tanto da união quanto dos estados o governo federal tentou atrair sistematicamente as companhias multinacionais para os ramos da indústria como automotivo ou de telecomunicações etc modulando as leis tributárias e o sistema de financiamento e tomando iniciativas para vender a imagem do Brasil como um excedente distinto para o capital estrangeiro é possível que isso tenha ajudado o Brasil a se tornar um dos maiores destinos do investimento estrangeiro direto no mundo embora sempre ultrapassado entre os países emergentes pela China Nota 34 Em 1996 o IDE atingiu apenas 9,6 bilhões de dólares em 1997 subiu para 17,9 bilhões e depois para 26,8 bilhões de dólares em 1998 e finalmente 31,2 bilhões de dólares em 1991 Outra mudança importante introduzida na relação Estado-economia é que desde 1995 tendeu a desaparecer a prioridade política antes concedida ao desenvolvimento das manufaturas industriais No âmbito do BNDES principal agência financeira da industrialização brasileira foi notável a diversificação das atividades econômicas atendidas Além de manufaturas foram financiadas empresas comerciais agrícolas A agricultura empresarial sobretudo foi diretamente beneficiada pelo governo federal e teve seus interesses de expansão convertidos em demandas prioritárias da política externa brasileira Desde 1996 quando ganharam impulso as discussões em torno da assinatura de acordos livre comércio com os Estados Unidos e União Europeia os assuntos agrícolas e a luta contra as políticas protecionistas dos países centrais tornaram-se um ponto central da diplomacia brasileira As mudanças na reorientação do Estado foram tão profundas que romperam um dos parâmetros básicos da velha aliança nacional desenvolvimentista a propriedade agrária deixou de ser intocada a própria estabilização monetária reduziu os preços da propriedade territorial antes muito usada como reserva de valor além disso não só por iniciativa do próprio governo mas também por pressão social do movimento dos trabalhadores sem terra MST da confederação nacional dos trabalhadores agrícolas e da igreja católica durante os dois mandatos de Cardoso desenvolveu-se um grande programa de reforma agrária esse concluiu desapropriações de propriedades improdutivas e o assentamento de centenas de milhares de famílias de trabalhadores agrícolas sem terra assim como um conjunto de reformas institucionais e medidas específicas que elevaram a taxação sobre terras improdutivas e aumentaram o controle do poder público sobre a propriedade fundiária inclusive pela retomada da posse sobre as imensas áreas legalmente apropriadas por grineiros Liberalismo Desenvolvimentismo e Democracia Embora a reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1998 tenha manutenção quase total de seu suporte político no Congresso e entre os governadores tenham confirmado a quiescência da maioria em relação ao programa liberal o governo perdeu sua força política anterior pois deixou de ter controle sobre sua política econômica foi levado a desvalorizar da moeda em janeiro de 1999 mesmo depois de recorrer ao apoio do FMI e do governo norte-americano e foi constrangido por enormes dificuldades econômicas é verdade que o governo teve sucesso na substituição do regime de câmbio semifixo e sobrevalorizado pelo câmbio flutuante e no manejo da política monetária a estabilidade da moeda foi mantida e depois de estagnação de 1999 houve um crescimento de 4% do PIB em 2000 entretanto o apoio do FMI foi dado e renovado em troca de compromisso do governo fazer um severo ajuste fiscal objetivando produzir um grande superávit anual nas contas públicas sem considerar os juros devidos um superávit grande o bastante para permitir reduzir a proporção da dívida pública em relação ao PIB Nota 35 O compromisso de produzir superávit primário anual de 3,5% do PIB elevado em 2012 para 3,75% implicou uma grande contenção de gastos ainda mais que os números foram de fato superados Sublinhe-se que durante o período primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso embora o governo defendesse a necessidade de se ajustar as contas públicas apesar apenas as manteve equilibradas não contando os juros pagos Além disso a estagnação internacional de 2001 e 2012 a crise da Argentina e o risco político associado a eleição presidencial de 2012 produziram constrangimentos adicionais as políticas governamentais houve de fato uma importante redução dos fluxos de investimentos externos diretos IDE para o Brasil e dificuldades para rolar as dívidas externa e interna Nota 36 os fluxos os fluxos de IDE foram de 33,3 brilhões de dólares em 2000 caíram para 20 bilhões de dólares em 2001 e para 16,6 bilhões de dólares em 2002 as dificuldades de rolagem da dívida interna manifestaram-se apenas em termos de custo monetário mais alto em relação a dívida externa houve redução dos montantes disponíveis para renovar linhas de crédito as exportações algo que não ocorrera sequer na crise dos anos de 1990 assim uma vez mais revelaram-se a dependência externa e a fragilidade econômica do Brasil apesar da nova política de câmbio flutuante esta não pôde proteger plenamente a economia da conjuntura internacional negativa e das incertezas políticas em função das enormes dívidas interna e externa produzidas pela política de destabilização do primeiro governo Cadorzo e crônico déficit brasileiro nas suas transações correntes com o exterior as contramedidas do Banco Central aprofundar o ajuste fiscal aumentar as taxas de juros e assinar novos acordos com o FMI embora protegessem a salvência financeira do Brasil reduzir o crescimento do PIB em 2001 e 2002 a menos de 2% anuais Nota 37 apesar do considerável ajuste fiscal o Brasil não conseguiu reduzir a proporção de sua dívida pública em relação ao PIB em compensação a enorme desvalorização cambial relacionada à incerteza eleitoral de 2002 ajudou o Brasil a gerar um superávit comercial de 13,1 bilhões de dólares o que reduziu o déficit externo corrente a 1,7% do PIB entre 1998 e 2001 e déficit anual atingido mais do que 4% do PIB a nova gestão macroeconômica surgida a partir da crise cambial de janeiro de 1999 implicou algumas mudanças nas relações estados setores econômicos as atividades não financeiras tenderam a ganhar mais relevância e o governo estimulou de diferentes maneiras os segmentos econômicos que podiam ajudar a produzir superávit no comércio exterior durante do segundo governo cardoso até foi dada atenção a alguma ajuda às companhias que tinham certa probabilidade de competir internacionalmente com multinacionais essas mudanças podem ser vistas como sinais de transformação política dentro do bloco hegemônico este se inclinou de forma irregular e hesitante em direção ao seu polo liberal desenvolvimentista com efeito desde o começo de 2000 o ministério de desenvolvimento o da ciência e tecnologia a secretaria do planejamento e até a presidência da república manifestaram sinais desse tipo de transformação mais acentuada ainda com a aproximação das eleições de 2012 mesmo assim os portadores do fundamentalismo liberal mantiveram controle sobre as principais alavancas do poder o ministério da fazenda e o banco central e por meio delas preservaram a prioridade para estabilização embora tenham adotado a política fiscal em lugar da política cambial como instrumento central para conservá-la em suma o bloco hegemônico manteve essas divisões internas embora atenuadas e seus conflitos internos foram deslocados da questão cambial para assuntos fiscais como consequência as decisões governamentais tenderam a ser lentas e não sistemáticas as dificuldades econômicas e políticas mencionadas contribuíram também para enfraquecer a coalizão política política que governava o estado durante o segundo governo Cardoso no seu primeiro mandato o presidente FHC tinha um alto prestígio popular originado principalmente da súbita estabilização monetária o que reforçou os poderes presidenciais usuais e o ajudou muito a lidar com a ampla coalizão dos partidos governistas para executar o programa reformista liberal além disso a estabilidade monetária conseguida pelo plano real e a política de contenção econômica que predominou no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso restringiu a ação dos movimentos e das organizações das massas populares a hegemonia liberal também dificultou a mobilização dos sindicatos que se manteve ideologicamente vinculados as ideias estatistas e social democratas ademais a propagação do apoio popular ao governo facilitou a adoção de um estilo tecnocrático de exercer o poder e reforçou as dificuldades de participação política popular fora dos períodos eleitorais é notável que apesar dessas dificuldades tem aumentado muito a mobilização dos trabalhadores agrícolas em favor da reforma agrária forçando o governo a desenvolver amplo programa de reforma agrária antes mencionado no segundo governo Cardoso entretanto o presidente perdeu muito prestígio principalmente porque o governo não manteve as promessas desvalorizando a moeda em janeiro de 1999 e desencadeando a desconfiança na sua capacidade de manter a estabilidade monetária a crise cambial afastou ao mesmo tempo a possibilidade de o governo realizar em tempo as promessas de retomada do crescimento econômico a inflação alta não voltou e as atividades econômicas começaram a crescer pouco mais de um ano depois mas mesmo assim o presidente não recuperou o prestígio político e a liderança que tinha no seu primeiro mandato dessa forma a coalizão política governamental tornou-se menos disciplinada e o governo perdeu muito de sua capacidade para aprovar leis no congresso e para definir políticas específicas dando margem ao fortalecimento dos partidos de oposição em contrapartida tais partidos passaram por grande metamorfose ao longo dos anos tornando-se cada vez mais permeáveis as ideias liberais a mudança foi até certo ponto de a camada dirigente do principal partido oposicionista o partido dos trabalhadores não ultrapassar os limites do que temos denominado liberalismo desenvolvimentismo a luta eleitoral pela presidência da república em 1202 exprimiu muito bem as mudanças ocorridas no bloco hegemônico a debilidade da coalizão política governante e a mudança ideológica dos principais partidos de oposição nenhum candidato à presidência defendeu fundamentalismo liberal além de advogar ideias liberal e desenvolvimentista o candidato situacionista não conseguiu manter o apoio de toda a coalizão de sustentação de cardoso a ala direita da coalizão abandonou a candidatura oficial mas não teve condição de lançar o seu próprio candidato à presidência foi capaz de mostrar apenas alguma força no plano regional por outro lado os concorrentes de oposição mostraram-se sintonizados com as ideias liberal desenvolvimentista a despeito da exacerbada retórica nacionalista de alguns deles especialmente o partido dos trabalhadores e o seu candidato fizeram grandes esforços para se ajustar ao estabelemente seja comprometido tendo-se a manter o eixo da gestão econômica de cardoso seja aproximando-se do centro do espectro partidário de fato além do PT se compor com alguns partidos de esquerda aliou-se ao partido liberal e fez de um empresário senador por esse partido o seu candidato a vice-presidente em suma nas eleições de 2002 o conjunto das forças políticas tentou posicionar-se na ala esquerda do estabelemente isso significa que todos eles advogavam mais controle do estado sobre o mercado mais incentivos estatais para as atividades produtivas e maior proteção do estado para os mais pobres mas tudo isso sem quebrar o molde liberal que conforma a coalizão sociopolítica do poder assim embora a vitória do partido dos trabalhadores na eleição para a presidência da república tenha resultado evidentemente em mudança da coalizão política governamental ela não tende a produzir qualquer ruptura na hegemonia liberal estabelecida anos atrás mesmo que haja tensão entre a nova coalizão político-partidária que comandava o estado e a coalizão sociopolítica que vem sustentando o eixo da agenda do novo governo é liberal desenvolvimentista seu objetivo não é reconstruir o estado empresarial mas reformar o estado para que possa estimular o desenvolvimento privado e a igualdade social nota 38 é importante sublinhar que no Brasil e em outros países latino-americanos os adeptos do liberalismo econômico não costumam se opor ao estado de bem-estar social mas ao estado empresariado nacional desenvolvimentista manifestando-se a favor das políticas sociais é certo que os novos governantes vem afirmando que suas políticas ortodoxas são apenas um remédio inevitável mas provisório a ser utilizado só enquanto a dívida externa e interna e a estagnação econômica e internacional continuarem a constranger a capacidade de ação do estado embora o novo governo queira sugerir com isso que há uma diferença qualitativa da política que adota com a da anterior não se vislumbra no horizonte nenhuma alternativa de gestão macroeconômica que alterados os atuais constrangimentos não pudesse ser adotada também pelo governo Cardoso caso ainda estivesse no poder o que se pode esperar sim é que o governo Lula no futuro expanda e dê uma maior consistência às políticas de desenvolvimento e às políticas sociais empreendidas pelo governo Cardoso dada a dependência do estado em relação ao capital financeiro não parece provável a adoção de políticas muito drásticas de redistribuição do patrimônio e de renda ainda que haja muito boa vontade entre as elites em relação a programas que combata a miséria e a pobreza é verdade também que o novo governo tem advogado uma maior participação política do desenho e na gestão das políticas estatais contrariando o estilo tecnocrático de decisão do governo anterior e que em função disso foram criados vários conselhos consultivos compostos por representantes convidados de organizações sociais e por membros do governo embora as promessas de maior participação política tenham tido sem dúvida um alto valor político para a eleição do atual presidente especialmente entre os empresários e a classe média ainda é muito cedo para avaliar se os mecanismos imaginados para realizá-las produzirão transformações institucionais significativas que aprofundem a ordem democrática vigente seja como for o extraordinário conjunto de reformas liberalizantes efetuadas nos anos de 1990 definiu o quadro institucional básico que regulará as relações entre o Estado e o mercado e entre o sistema econômico nacional e o capitalismo mundial no começo do século 21 esse quadro dificilmente será alterado a médio prazo pois é a materialização de uma nova perspectiva hegemônica na sociedade as mudanças ocorridas na gestão econômica inclinaram-na cada vez mais para o liberal desenvolvimentismo e é razoável supor que o novo governo de esquerda tende a reforzar as características centrais dessa inflexão no campo hegemônico liberal a dependência externa e o Mercosul são os elos mais frágeis da nova forma de integração do país no capitalismo mundial de um lado a incapacidade crônica de gerar poupança interna suficiente para sustentar investimentos ameaça o desenvolvimento econômico contínuo do Brasil de outro lado a fraqueza econômica e a política dos países membros do Mercosul no plano mundial e a falta de harmonia entre eles pode complicar a sua consolidação como bloco regional ademais os Estados Unidos pressionam intensamente para subordinar o Mercosul a um processo de integração que compreende toda a América sob sua liderança de uma perspectiva mais ampla foi notável progresso brasileiro na direção de uma sociedade mais democrática a nítidas manifestações de intolerância crescente das classes médias e populares diante do comportamento predatório das elites e também cada vez mais exigências de distribuição mais justa de renda essas demandas de responsabilidade política e social tendem a consolidar as instituições políticas democráticas e como válvula inflacionária mecanismo de escape típico daquela elite em face das pressões distributivas está razoavelmente bloqueada parece provável que paralelamente ao crescimento econômico vem a ocorrer uma maior redução dos índices brasileiros de desigualdade material e cultural nas últimas décadas do século 20 por maiores que tenham sido as mudanças ocorridas o Brasil não escapou de sua condição periférica a retomada do crescimento acelerado e a consolidação do Mercosul não serão suficientes para permitir que isso ocorra superar essa condição exige a inclusão social e econômica dos mais pobres que ainda permanecem à margem das conquistas materiais da civilização moderna este é o desafio mais difícil e mais necessário para a sociedade brasileira superar nesse século 21 considerações finais referências o presente trabalho reúne inúmeras referências citadas ao longo do texto por sua extensão não serão aqui narradas do texto 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 do texto